Obrigada, Senhor, pela Tua correção. Pai amado, Deus bendito, nesse momento, Senhor de oração, nós queremos Te agradecer. Tu és o grande amor da nossa vida. Ensina-nos os Teus caminhos. Ensina-nos, Senhor, nós confiamos em Ti. Aqui estamos, Senhor Deus, com o coração derramado diante da Tua presença. Para Te agradecer, meu Pai, por tudo. Por tudo, 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 tudo mesmo, Jesus. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, essa filha Tua, que nessa manhã se conectou aqui comigo nesta live. E que abriu o Seu coração e os Seus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor falar, meu Deus. Esse Filho Teu também que está agora sintonizado. Nós queremos, Senhor Deus, permanecer firmes no Teu caminho. Nós queremos, Senhor Deus, cada dia aprender mais de Ti. E existe um convite na Tua Palavra. Quando o Senhor nos diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aí o Senhor diz assim, eu vos aliviarei. Aleluia. É como, Jesus, se a gente estivesse saindo de um supermercado, com a mochila nas costas, cheio de sacola na mão, sacola com carne, com trigo, com feijão, com enlatados. Ah, Senhor Deus, aquele peso que dói nos dedos. Aleluia. E o Senhor diz assim, ó, vem a mim e eu vou. E o Senhor vai tirando cada sacola da minha mão. Aleluia. O Senhor tira também essa mochila das minhas costas. O Senhor vai descarregando esse peso, meu Pai. Sim, Senhor Deus. Aí o Senhor está chamando muitos nessa manhã e muitos insistem em ficar no mesmo lugar, dizendo assim, ah, Deus, deixa comigo, isso aqui eu carrego. Isso aqui é a minha cruz, deixa eu carregar esse negócio mesmo. Aí o Senhor diz assim, não, 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 tem muita coisa aí que não é para você carregar. Deixa eu te ajudar a carregar esse fardo pesado. Eu te chamo. Aleluia, aleluia. Você que está orando comigo nesta manhã, ouça a voz do bom mestre te chamando. Filha amada, vem cá, que eu te alivio. Deixa eu tirar isso aqui. Esse fardo pesado que não é para você estar levando. Essa mágoa aqui. Ih, joga isso fora. Esse rancor no teu coração, descarrega. Aí você diz, não, Jesus. Isso aqui, deixa isso aqui. Jesus diz, não. Eu não quero você suportando esse peso, porque esse peso não é seu. O meu jugo é suave. Meu fardo é leve. E você se agarra com a sua solidão e diz assim, eu quero carregar esse peso. E Jesus diz, não. Não, porque você nunca estará só. Eu não te deixo em nenhum momento da tua caminhada. Tira, Jesus, todo fardo pesado que está deixando tua filha cansada, teu filho exausto. Senhor, vai retirando, Pai, seja essa falta de perdão desgraçada que tem tomado a vida dele, Senhor Deus. Quando ele olha para aquele ser humano, falho, fraco, cheio de defeito. Sim, Senhor Deus, mas ele olha e o coração palpita forte e a garganta aperta e até falta ar, Senhor Deus, ao apenas lembrar o nome daquela pessoa. Ah, Senhor Deus, como isso está adoecendo essa filha tua. Como isso está adoecendo esse filho teu. Como, Senhor Deus, a falta de perdão, essa mágoa no coração que eu insisto em carregar, me adoece, Senhor. Senhor, limpa, 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 corrija-nos, Deus. Corrige-nos, Senhor, Corrige-nos, Senhor Deus. Tem tanta coisa ruim aqui dentro. Nesse momento eu ponho a mão no meu coração, Senhor. Ah, Jesus, você que está orando comigo agora, ponha a mão aí no seu coração. Se você tem fé, ponha a mão no seu coração, diga amém. Senhor, promove uma limpeza agora no dia de hoje. Vai, Senhor Deus. Repreendendo toda armadilha do diabo, toda armadilha emocional. Vai, Senhor Deus, fazendo uma limpeza. Uma faxina. Vai lá dentro, Senhor Deus, onde aquele remédio que ela tomou ontem de noite, ou ela tomou hoje de manhã, não foi. E nunca vai. Vai lá dentro, Senhor. Vai lá dentro, Senhor Deus. Vai na mente. Vai no coração. Vai no coração. Nós queremos acertar, Senhor. Pai, retira tudo que não te agrada. Retira, Senhor Deus, todo o embaraço. Todo o embaraço, Senhor Deus. Vai cortando todo o laço. Toda a mágoa. Toda a inveja. Todo o ciúme. Sim, Deus. Toda a negatividade. Paizinho querido. Vai, Senhor Deus, Tu és o remédio. Tu és o remédio para nossa alma cansada. Oh, Deus. Nesse momento, eu quero Te pedir também renova as forças desse corpo aqui. Esta matéria. Sim, Senhor Deus. Este corpo que Tu me destes para viver nestes anos sobre a terra. Fortalece as minhas mãos cansadas. Fortalece as mãos da Tua filha que está orando agora. Fortalece a minha mente, Senhor Deus. O meu pescoço. Meus ombros. Minhas pernas. Meus pés. Minha coluna. Ah, Deus. Mais um dia. Que nós iremos enfrentar muitos desafios. Mas o Senhor estará conosco. E nós não seremos vencidos. Pai querido. Deus amado. Que toda a ferramenta preparada contra ela, contra ele, seja destruída nesta manhã. Não prosperará. Não há de prosperar. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Queremos Te agradecer. Te agradecer pela Tua correção. Ah, Deus. Quando nós somos crianças ou pior, quando nós somos adolescentes. Nós nem sonhamos em agradecer as correções dos nossos pais. Mas nesse momento, Senhor Deus. Diante de Ti. Com a maturidade espiritual que o Senhor me concede a ter. Que o Senhor nos concede, Pai. Nós queremos Te agradecer. E dizer obrigada, Senhor, pelas lutas. Eu sei que em breve eu cantarei o hino da vitória. Em breve, Senhor Deus, esta filha Tua cantará o hino da vitória. Este filho Teu cantará o hino da vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou cantar o hino da vitória. A Tua igreja irá cantar o hino da vitória. Nós todos juntos cantaremos o hino da vitória. A minha família cantará o hino da vitória.